Então, pessoal, o tema do chat, eu queria mostrar para vocês como no enriquecimento, o que realmente importa é o tempo que você mantém investido o capital e os aportes mensais. São os dois fatores mais importantes no enriquecimento. Quanto tempo fica investido e quanto você aporta por mês. É claro, é óbvio que tudo quanto é analista, mídia e toda a maioria perdedora, toda manada, está só preocupado com preço e taxa, porque são os dados menos importantes. Até porque Amador não acerta preço e não consegue nenhuma taxa espetacular, isso é tudo ilusão. Então, o tempo é fundamental. É óbvio que você tem que sair de investimento ruim, mas quanto mais tempo você consegue ficar em um bom investimento, mais rico você fica. E isso eu já mostrei para vocês, é aquele gráfico de juros compostos, que é uma curva e a gente pode simular ele aqui. É uma curva e a gente não tem aqui o iniciozinho, porque o gráfico já começa com cinco anos. Mas é um gráfico que vai andando devagarinho e depois ele curva para cima. Então, o que acontece? O pessoal que gira fica todo aqui, no início sempre. Nunca chega aqui quando o gráfico... Porque olha só, se você olhar... Isso aqui a gente já está falando de muito tempo, mas se você olhar aqui no começo, aumentou 40 mil. No mesmo período de cinco anos. Aqui no primeiro cinco anos aumentou 30 mil. No segundo já aumentou 49 mil. Aí agora já aumentou 80 mil. Agora já aumentou 135 mil. Aqui quase 200 mil e aqui mais 300 mil. Então, você vai ganhando muito mais com juros compostos conforme o tempo vai andando. Eu quero mostrar para vocês, apenas de forma fácil, mostrando o que realmente vai enriquecer vocês, que são os juros compostos. Aqui são os juros simples. Em 360 meses, 30 anos, 120 mil virou 720 mil. Com juros compostos, virou 4 milhões e 100. Então, o que vai te enriquecer são os juros compostos. Mas todo investimento tem juros compostos. Então, não é... É só para você compreender o conceito. Mas, para que você enriqueça, você tem que se beneficiar dos juros compostos. E você só se beneficia dos juros compostos com o tempo. Olha aqui, novamente, mais exagerado, mostrando para vocês. Ó, começa aqui do zero, né? Então, no início, não há um aumento grande dos investimentos. Vai haver depois de muito tempo. A curva começa a inclinar. E o que acontece é que o pessoal fica girando patrimônio e nunca chega aqui. Fica só rodando aqui no início. Só que, no início, o ganho é pequeno. Então, o pessoal não se anima. Porque, para chegar no ganho grande, você tem que ter consistência. Então, o pessoal fica sempre seguindo a analista, atrás do investimento maravilhoso, da oportunidade. Oportunidade é uma palavra desgracenta nos investimentos. Andou atrás de oportunidade, está fulminado. Não tem oportunidade. A oportunidade é você trabalhar e poupar todo mês e se aproveitar disso. Aporte mensal e tempo. Isso que vai te enriquecer. Não é acertar o preço, acertar a oportunidade, acertar a taxa. Eu repito isso sempre. Nada supera os aportes. Nada supera o trabalho. Então, toda vez o pessoal vem me perguntar. Ah, Basti, qual é o bom investimento agora? Qual não sei o quê. O bom investimento agora é você ir lá, focar no teu trabalho e poupar todo mês. Agora, amanhã, depois da manhã, com crise, sem crise, com dólar alto, com dólar baixo, com o mundo acabando, com o mundo desacabando. A oportunidade é sempre a mesma. Focar no seu trabalho e investir todo mês. Focar no seu trabalho e investir todo mês.